Aí ele gostava muito de fazear, mas meu pai e Bicete, meu irmão, sabe? Aí quando estão de noite de lua aí, ele foi chamar. Ô, viu, bora hoje mais Bicete pra fazer uma fazeada hoje? Tá certo, a gente vai. Aí pegaram, as pegaram, foram se botar tudo, né? E Beca ficou aí, aí desci, Beca, os meninos, tudo e ficou em casa, sabe? Aí a minha mãe disse assim, ô mãe, bora pra casa de Beca pra gente ficar assim, mas desci, bora. Noite de lua não tem mais pra fazer, né? Aí abrimos a porta e viemos, sabe? Mas noite de lua, sabe? Aí, nós viemos e bora, sabe? Quando cheguemos, quando nós enxerguemos aí, né? Vemos, fazemos lá dos cachorros lá em casa. Mas era uns vagos e cachorros. Aí a mãe disse, menino, foi a faca que saiu, bora lá, desci, mas eu, bora. Aí pegaram as meninas, mãe, e desci e vieram. Quando chegar lá, sabe? No lado que vai pro barreiro, aí tava um bichinho assim, pegar o fio e rodear de cachorro. Meu Deus. Rodear mesmo. Aí, foi. O que é o carneirinho? O lubizônio. O lubizônio. Os cachorros rodeiam na coluna e ele deitado lá. Ele deitado. Era a brosa, não? Era a brosa. Aí a minha disse assim, ô mãe, ô mãe. Aí a minha disse assim, ô mãe, é o carneirinho, dá o ver da gente, o cachorro vai me dar. Bora pegar, mas não, bora voltar. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Aí voltamos tudo isso, né? Aí minha filha, e os cachorros lá, ninguém, ninguém, e cadê que chegava ninguém? E a minha reza, ai meu Deus do céu, mande os meninos pra casa logo pra gente ver o que é aquilo. Aí com muito tempo, a gente veio, quando vinha aqui, nasce, vinha aqui, faz tudo, se rindo. Aí a mãe correu. Não, meteu. Aí a mãe disse, bora, se bora. Bora, bora, mas cadê o ninguém, chega lá, a gente abre a porta e corre. Aí foi assim, bora, sabe? Neuza, Neuza pegou, Neuza ficou na casa de Beca, mas desci, eu vou quando o pai for. Aí foi eu, eu, e Nazinha, e Maru, aí minha filha, quando a gente, aí os cachorros lá, eu vi os cachorros lá. Meu Deus. Aí a mãe disse, Maria, vai rejeitar, abre a porta e vai entregar na família. Aí a Maria foi abrir a porta, aí correu na casa, correu na casa, porque Maria trocou a porta, aí levantou o homem, levantou o homem. Misericórdia. Aí a Maria, quando olhou, ele tava olhando assim, pela espina da porta, olhando assim, pra ver Maria trocar a porta, né? Mãe, aí a Maria abriu a porta, mãe, é um homem. Misericórdia. Ele correu e tava ali olhando. Aí com a minha fé, foi o chuto, tá, pô? E a mãe. Misericórdia. E a mãe. E o chuto. Mãe disse, Maria, bora rezar um texto. A gente fez um texto. Nazinha correu pra cama, não viu nada. Pode perguntar a Nazinha, ela disse, não sabe nada disso, não. Nazinha, porque ela vai no sono. Foi eu e Maria, e mãe. E o chuto. E a mãe, ai meu Deus, vai queimar a minha porta. Ô, seu João, eu sou não, mas é aqui. No, aqui. O pai dela aqui. Ô, o pano, ô, o pano, vem cá. O bicho, tem um bicho na minha casa. Ai, meu Deus. Aí, 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 não disse que viu. Mas ele disse, tem medo. Tava esperando pra mim, pra ir. Aí, e mãe dando o brito, e nada. Aí, Maria, vai queimar a porta, Maria. Ai, meu Deus. Porra, peda-ri. Peda-ri. Aí, tipo, ele escutou lá. Mas ele tava tonto. Aí, tipo, ele correu. Aí, não ouviu. O pai vinha ali. Aí, ele pegou. Aí, a gente bateu assim. Aí, ele disse, já vai com uma daí. Bateu assim no trem, sabe? Trim. Oxe, o bicho deu a carreira pela deia abaixo. Oxe. Foi-se embora. Aí, vinha. Antônio e o Luiz moravam aí nessa casa. Era casa do Sebastano. Aí, vinha da casa do pai dela. Lá de arte e bada. Aí, naquele lado da estrada de Dona Josi, ali na cadeira, ali era tudo a veloz, sabe? Aí, não tinha rodado, não. E o comi no meio. Aí, no lado de Saraluca, Luca. Aí, quando o Antônio envia mais o Sebastano, desceu na cadeira. Aí, ele disse que era um carneiro deste tamanho. Bola. Misericórdia. Aí, ele disse, aí, Sebastano. Aí, Antônio, vem pro lado de cá. Aí, ele disse, ele deu um pulo. Deu um pulo nele, passou e subiu. Deu sim. Foi. Aí, quando a festa, eles estão todos lá em casa, olhando. Pegaram os candelabrões, olhando tudo. É mentira de título. É não, meu. É não. Ninguém acredita, né? Chegou o Antônio aí pra aprovar a conversa. Aí, o Antônio chegou. Foi. A breletinha. Foi verdade. Enquanto eu o bicho na bola, era um carnê deste tamanho branco. Ele deu pro personagem, ele disse, isso não é danado. Você como não pegou eles? Foi. Não sei como pegou, mas Sebastano. Tá vendo? Minha filha, os marras que tivem nesse dia, tivem medo demais, viu? Tivem medo demais, minha filha. Nossa Senhora. Aí, eles disseram que o homem vira o bicho, né? Dizem que ele procura um lugar que tem, assim, bicho, né? Carneiro. Pra supar o sangue. Cavalo. Aí, num lugar que o carneiro se deita, ele vai se pojar, né? Aí, ele vira o carneiro. É mesmo? Ele vira o jumento. Ele vira o cachorro. Num lugar que o cachorro tá, ele vai se pojar, né? Ele vai se espojar. Aí, ele vira e sai correndo no meio mundo. Olha o mesmo. É. Aí, depois, quando ele se põe, ele dizia cantando de novo, né? Aí, fica bom. Porque, repara, aí tava o carneiro. Quando Maria tocou a porta, virou o homem e ficou olhando assim. Olha. Quando ela bateu a porta, aí começou. Viu hoje. Ele, azul, crinaca, a zunha, foi. A saladeira era de fervo, né? É porque a zunha é fervo. Aqui, danava o mundo na parede. O chute, o pai na pote. Mas, minha mãe, a missão foi. Foi Deus que mandou os povos chegar lá. Meu Deus. Eu ia levar pra Davi. Meu Deus. Foi nessa casa aqui. Foi nessa casa aí. Foi. Nesse tempo, morava aqui, a mãe, o pai, e lá, ali era... Ela? Ela, a mãe dele, o pai morava aqui. Era a casa de Zunha. Aí, no campo, era a casa de Tinasta, de Beca. Desci. Ali era... Ali era a casa do pai de Zé. O pai Zé. E ali era a casa da gente. Tem que ir da casa lá. E ir pra lá os povos, né? E a casa de Antônio Luí era ali, que ele morava ali, onde a Amparo morava. A casa dela morava ali, de dinheiro de vaca. Tá, é verdade. Uma noite de lua tão firme, que a gente via as pedras. Meu Deus. Mas, minha mãe, esse dia, eu só filme. Tá vendo o povo forfaxiar, e de noite era assim, o povo ia conversar na casa das pessoas. Era? Muita noite, muita noite, ela ia pra casa de Nazinha. Bora pra casa de Mãezé, Lefoete. Era assim. Era assim de noite. Agora, só uma coisa que o povo tinha medo de noite. De cachar, amor. Os povos tinham medo só de cachorro doente, que não existia vacina. Era muito cachorro doente. Era muito cachorro doente, fazia a vida, vinha andar até de dia. Era aquele cachorro louco. Era. Aí, de noite, ele saía. A saia do ave, mas era com o pau na mão, preparado, né? Preparado. Aí, o cachorro, a noite, chegou lá na casa de pai. Tinha um cachorro grande, tinha um cachorro novo, pai tinha. Aí, o cachorro ganhou. Esse cachorro doente, pai, se levantou. Abriu a porta, pegou um pau. Aí, o cachorro doente, tava agarrado com um cachorro novinho. Ele morreu todas as tipas dele, saiu todas pra fora. Eu sei. Aí, o pai jogou um pau, bateu nele, ele disse, não, nosso meio mundo. O cachorrinho morreu. Pode subir fora. Ele morrendo agarrado com ele. Oxe. Foi. Outro dia, minha filha, eu fiz isso, sabe? Outro dia, passou um cachorro naquela tossinha. Hum. Aí, a gente, a Aníbal tinha essa bodega, esse barraco aqui. Sim. Aí, era um dedo de sala. Aí, você ainda não ouviu, né? Oh, Tide. A Aníbal teve que passar o bebê. Falei, compra pra bodega, né? Oh, Tide, fecha as portas aqui. Já vai um cachorro doente aí, subir. Um cachorro doente preto passou por lá. Aí, correu o Genesi e aquele menino de Tomatá, aquele garejava. Dizia que era Beto. Dizia que ele garejava era muito. Beto? Não. Aí, eu também, Beto, que Tomatá. Sabe, aquele garejava era muito. Aí, eu escutei. Aí, eu corri. Eu tava na casa da mãe pra esse serviço. Eu corri. Aí, Edu, fecha a porta. Viu um cachorro doente aí, que docia, tá gritando. Não é uma porta, não. Eu tô aqui. Aí, minha filha, o cachorro doente, entrou na minha casa. Odiu a porta. Entrou dentro do meu banheiro. Era a porta aberta e ficou lá. E o cachorro saía. Quem disse? Aí, a gente já viu. Chegou o Genesi. Aí, a gente, a gente, o cachorro doente passou ali. Aí, a gente disse que o cachorro encostou na porta da cozinha, que a porta feia assim. E a porta de cima aberta. Pois, a gente, eu trouxe a porta daí de cima. Aí, ele rodeou, mãe. Quando o Genesi chegou mais assim, onde Tomatá, aí, a gente disse. Aí, o cachorro doente tá ali, detubou ele de mãe. Aí, os meninos levavam a água, jogavam. E eu saía lá com o destramão dele. Misericórdia. Jogava a água, jogava a pau. E ele lá. Aí, o Genesi, assim, vou apontar as figadas. Aí, o Genesi foi malbeçado. Aí, quando ele veio assim com as figadas, ele subiu na carreira, todo mundo por aqui. Entrou aí na cadeira de Aníbal. Onde eu, o barro barrilho, os meninos, chegou ali no barro, mataram ele. Cavaram o barro aqui e botaram ele. Aníbal chegou, que eu disse. Aníbal foi lá. A gente fez, botaram o cachorro. O cachorro tava lá de fora. Os outros cachorros arrastaram. Arrastaram. Aí, o meu filho jogava lá pra baixo. E outro dia, minha filha, Vicente, foi pra... Quando eu morava ali, matava a bode, sabe? Aí, pra levar pra ex-feira, toda sexta. Aí, ele e a mãe viram lá, lá. Toda quinta, Vicente, pra... Sexta, Vicente, pra... Pra... Pra um bezer, sabe? Ele copava pra ali, pro lado de um bezerro. Aí, trazia os bode, né? Aí, era só quinta, aí eles demoraram a chegar. E, mãe... Aí, quando eles chegaram, eles foram comer. Tudo comendo na cozinha, sabe? Deu lá lá, tudo. Vicente, Vicente, Vicente. Aqui mesmo, a gente com a Vicente. Aí, não voltou a comer. Aí, eu tirando o pai pros gatos, sabe? Pai no sul. Pai tava no sul. Aí, eu ia tirar... Peste de para a mãe pra jogar no secar, sabe? Aí, eu fui com a mãe tirando o pai. Minha filha, a pava toda arrumada, né? Minha filha, mas quando o mãe bateu assim, no pé de para, o cachorro pulou dentro da... Um cachorro amareiro. Um cachorro amareiro deste tamanho. Aí, a mãe correu. Vicente, o cachorro doido tá passando aí. Aí, deixaram comer, correram. Quando chegou lá, ali, na casa da gente, ele pegou o cachorro da gente e puxamos assim. E Vicente, mãe, madura lá. Pôde a filha, mãe, mas com o pé do cachorro da gente, sabe? É. Mágico, né? Mas, disse que ele sustentou mesmo o cachorro gay, e o dente enfiado no couro, e rodeando, e Vicente, e para tirar assim mesmo, não. Senão, eu mandava o cachorro. Aí, quando botaram as pegadinhas, ele sofreu o cachorro, aí se ficaram pro lado, sabe? Aí, os meninos correram, eles botaram ele lá em... 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 Os povos só tinham métricas. Do cachorro, do leite, do exame, e de vez quando passavam doido por aqui.